Estou de volta! Vamos lá! Lagartilhada e geladinhoca. Não tenho isso, não. Eu acho que é... Deixa eu só dar uma olhada. Se eu tenho que fazer mais alguma coisa pra cá. Snorpe, floft, gafanhazinha. Bicazulos. Bisco... Ai, gente. É aquele biscoito. Ai, meu Deus. Não! Eu preciso de mais um bicazulo da praia, caralho. Bom, vamos procurar os bicazulos na praia, então, pra dar pra Blethy, Flabby, sei lá o nome dela. Só ouvir uma voz com tédio que a gente vai saber que tem um bicazulo por aqui. Alguém com tédio? Achei! Bom, vamos lá. Mas não é aqui mesmo. Eu adoro o barulhinho do livro fechando. É muito bom. Ó. Gostosinho esse barulho. Heitor Frauzino! Muito obrigada pelo subir. Não tinha visto. Me perdoa! Cara, essa garrafa é tão pesada que eu nunca sei acordar, coitada, de novo. Oi, Bestie! Tá gostoso, tá? Tá, é, tá gostoso. Que delícia! Tá gostoso. Foi? Acho que foi, eu só tinha que dar comida pra ela. O pão do sol só quer comida, né? Gente, eu vou acordar eles no sono deles mesmo, viu? Vou falar, ô minha filha. Tadinha, ela até faz assim. Bora lá, amiga. Eu já achei esse baú do tesouro, linda. Já achei. Tá bem ali. Besoleta? Besoleta? Qual que é a besoleta? E cadê minha amiga, Trixie? Tripany, quer dizer... Hum, isso se trata. Ele desapareceu no céu de 100 anos atrás. É difícil dizer o que aconteceu com ele depois disso. Seu bobo... Onde é que entra? Acho que é aqui. Calma, calma. Não, calma. Ah, é mosquito. Eu acho que é esse bicho aqui, ó. Não, maripão já. Qual que é o besoleta? Não lembro. Isso é aquela banana, né? É. Besoleta? Ah! Porra, não tinha outro não, amiga? Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ofereceu o chão. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Entendi, paletas! Paletas! Esse é o seu dentinho. Paletas! E você comeu ele, parabéns! Sim. Eu... Eu não queria manter isso de você, mas... aquele jornal... Sim... Alguns anos atrás... Minha irmã... Para entender os segredos... Aham... Ops... Agora eu preciso falar com quem? Com... Eu preciso falar com um monte de gente! Cadê? Aqui! Com a Fluffy, com o Snorpy e com esse homem aqui... Eu preciso de uma gafanhazinha... Aham... Eu não achei esses bichos... Eu tenho que falar com ela e com a Fluffy... Eu acho que eles estão em Snakesburgo mesmo, então vamos para lá! Ai, eu ainda não olhei aquele lugar lá da Avalanche! Eu esqueci de olhar lá! Tá se sentindo bem? Hummm... Ô amiga, desculpa! Eu ajudo você sim a pegar ele! Ela quer pegar um bicho no mar, vamos ver! Isso aqui é o picolé, né? Com certeza que é ele! Não, tem macraia? Tem macraia? Eu não sei o que é isso não! 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 Um lugar vazio... Se você estiver lá, você não poderá resistir a minha sirenção! Oh, por favor! Oi, Juquies! Oi, Julias! Oi, Lucas! Oi, Jeane! Oi, Mano Milho! Olá, amigões! Eu não tinha visto... Ai, eu vou ativar o meu tomelo! Ai, Mon Blum! Ah, é um sushizão! Ele ama a ele mesmo? Não, porra! Oi! Oi, menina! Que isso? Pera aí, galera, que eu acabei de ver isso aqui, ó! Tá, mas... Eu tenho que separar com a beca, então! Não vai atirar em mim, não? Ele fala Tegamaki! Não tem nada pra eu jogar lá? Gente, será que se eu... Oh, meu Deus! Eu duvido! Ah, ele nem passa ali! Tegamaki! 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 Gente, era muito fácil! Tegamaki! 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 Onde que passa aqui? Onde você passa? Vai, passa aqui, vai! Deixa eu ver você... Pegamaki, você passa aqui? Não sei se vai. Ai, ficou ainda. Ai, 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 não vou conseguir. Tentar botar pra cá, será que dá? Ah não, é outro lado. Ai, 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 ai Para, merda! Nossa, eu comeria um sushizinho, hein? Que delícia! Logo, logo! Logo, logo! Para, caralho! Opa! Olha, eu falo, gente, eu fico nervosa, hein? Sai, filha da puta! Vai, buceta, véia! Ixi, não vai dar ali, não, molecula! Ai, vai tomar no seu cu, bicho chato da porra! Ixi, é atrás, não! Pronto, aqui vai! Mega Maqui! Merda! Mega Maqui! Mini Maqui! É, Mega Maqui! Mega Maqui! Mega Maqui! Pronto, amiga, se você não conseguir... Coisa agora! Eu desisto de você, viu? Ele quer uma... A cabeca! Ah, então o problema está na sua cabeça, tá? É, desisto dessa carreira, meu amor! Desisto dessa carreira! Oxe, caralho! Nada! Que isso, porra! Quem que ela... Ai, está doendo minha orelha! Quem que ela precisa ver mesmo? O Snorpe! Vamos lá falar com o Snorpe! Ele deve estar dormindo, mas a gente vai lá! Tega Maqui! Sei lá se é isso que ele fala! Não, amigo, não! Ai, eu estou com preguiça de ler a história de vocês, viu? Preguiça... Ixi, o que foi? Ganhei uma vitrola! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Nada ainda para botar aí, nem ali, beleza! Fia, você precisa de ajuda, né? O que você quer? E aí, desde o meu último descobrimento, eu já testei os limites de Bugsna... Unfortunately, eu já fiz tudo o que eu posso com esse um lado. Eu quero tentar algo... Putz, eu vou retirar minha cabeça. Perdão, eu esqueci os limites. Remove, as em, cut off. Head, as em, a thinky part. E eu estou certamente certeza que Bugsnax vai regrar... Indeed. Talvez eu poderia fazer algo mais ajustado se eu tinha uma equipe de fundação e a gritação... Mas, usualmente, ninguém vai... Eu vou conseguir voluntários? Não, eu te acho uma otária, viu, querida? Não consigo usar minhas armas aqui, porque se eu pudesse jogar uma coisa na tua cabeça... Beleza, um não quer. Não, eu não vou acordar um pouco também, né, minha filha? Eu vou dormir na minha barraquinha. Dormir até as cinco, aí o pessoal acorda... Moon Blue, muito obrigada pelos dois meses! Manda amor chato! Querida, você quer participar? Não, eu só tenho o que perguntar. Se você não quer, tudo bem, não tem problema. Tá na hora de fuxicar de novo. Por que? Por que? Oi, bestia! Agora que o Snorpi e o Chandlo estão aqui, eles nunca tiveram nada de fuxo no Chandlo. Então, se alguém puder encontrar seu caminho através da façada buff... Beleza, amiga. E você quer ajudar? Beleza. E você quer ajudar com o experimento? Beleza, não, só perguntando, tá? Só perguntando mesmo. Querida, você quer fazer parte do negócio? Não? Beleza, eu também não quero. Vai sobrar pra mim, tenho certeza? E cadê o querido? Tá na hora de acordar, meu filho, acorda. Não, eu sei que você não ia querer, mas... Ah, Chum! Bom de ver você nesse dia de tirânia livre ordinária. O povo dessa ilha não bate bem, não, eu também acho. Hum... Ah, é o que ele quer que eu pegue. Mais um que quer uma... Bananeira Split, sei lá o nome. Deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu fazer... O da chata? Cadê a chata? É essa aqui, ó. Essa chata. Quero só perguntar pra todo mundo. Volto a perguntar pra você, querida. Você quer ajudar no experimento? Não? Hum, só queria saber. E que era óbvio, né? Ninguém quer fazer parte desse seu experimento, eu sou maluca. Bem feita. Tá bom, linda. Corta tua cabeça aí, que vai fazer um favor pra todos nós. O que que ela quer? Desculpa, eu esqueci que você tinha dito. Eu não queria ter dado pra ela comer esse bicho. Vai transformar em quê? Transformar em quê, porra? Transformar em quê? Amiga, eu esqueci. Se você ver a Trefany, pergunta-lhe o que o osteoblast disse. Transforme ela completamente. Gente, isso não é... Ai, foda-se, então. Vai tomar a cu. Vai tomar a sua cu. Bom, vamos lá pegar a Bar... Split aqui. Que eu acho que está... Aqui, né? Na Mata dos Pinhões. É assim o nome? Nossa, menina, que horror. Tem um barulhão. Meu seu luxo. Aham, eu entendo. E eu não sou porra? Não entendi. É isso que eu tenho que pegar. Entendi. Ah, é Gabel ali, ó. É a casinha da Gabel? Ah, gente, é aqui que abre a porta. Deixa eu falar com a Gabel. Oh, que preguiça que ele te dá essa volta, né? Oi, ó, Prisinho. Tudo bom? Mancha cremosa. Você perdeu um olho. Você perdeu um olho. Confira-me, eu... Você... Você conhece eu? Oh! Oh! Se um outro avião derrubar... Se você estiver aqui quando isso acontece, você será escondido em snow. Eu posso lidar com isso. Eu estou aqui por semanas por meio que eu estou fazendo bem. Tá. Eu... Não. Tem um negócio ali no canto. Quero pegar aquilo. Eu vou contar pra todo mundo, sim. Amiga, você não gosta? Tem um negócio ali no canto. O que é isso? Ui Eita caralho Eba, peguei Eita caralho Oh galera, me encerrou né? Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Que bonitinho Que saco Que fofo esse bicho Eu quero subir o topo Como que eu vou pegar aquela banana split, velho? Eita caralho Acampamento congelado E o que você é? Eita caralho 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 O caralho Desci tudo Vamos voltar lá Cadê o bichinho? Aqui O que é que cai aqui, né, galera? Que bonitinho Bom, tá Lá em cima eu encontrei Eu ganhei o chapéu snack Ah Achei um pica-zulo Eu acho que esse aqui é o O cume, né? Não dá pra subir mais alto Não deve ter nada também lá em cima Bom, provavelmente vai até o O iglu dela, né? O rei de novo a unha Eu não aguento mais Ah, eu odeio fazer a unha Tipo, eu fazer minha própria unha Porque isso sempre acontece Ai, gente, que delícia Eu vejo essa mancha cremosa Já penso em cookies and cream Alguma coisa assim Ai, que delícia Tua, grandchildren Tua, tudoio Tua, tudoio Oxi, que é isso, caralho? Ai, é mais alto. Que porra de bicho chato, meu. Bem bicho chato. Gente, eu não sei o que fazer para esse bicho chato me largar. Fugereja. Fugereja, ai meu Deus. Vem, vem aqui. Não é possível isso, gente. Eu vou ter que trazer um bagulho pegando fogo aqui, é isso? Cadê? Tinha um aqui que eu vi. Oh meu Deus, não tem mais o bichinho da sopa. Eu acho que eu só vou conseguir pegar esse bicho com o bichinho da sopa lá. Porra, chatão, meu. Cadê o bicho? Cadê meu bagulho? Cadê meu bagulho? Essa porra desse bicho não deixa eu pegar a banana. Ai cara, deixa eu seguir a Egabel lá. Cara, o pior é que eu não sei. Ai foda-se esse bicho chato do caralho. Muito chato esse bicho. Oi, gente. Boa noite, Anne. Oi, Odwaze. Tudo bom? Meu filho, eu sei, tá? Aham. Os cachos… Obrigado por a ajuda! Tudo bem? Você… Pange ele. Ó, o do cookie eu peguei. E você? Ensofídeo. Eu peguei um ensofídeo. Crustacitrus. Eu peguei um crustacitrus. Eu peguei um crustacitrus. Ela é que fica com os mais difíceis. Isso não é só por você, minha filha? Ai, ai, os outros, ai, por mim, ai, garota. Nem tudo é sobre você, chata. Primeiro é esquerda, depois é direita, depois é meio. Ah tá, eu tenho que pedir ajuda. Oi, Marcão, oi, God, boa noite, oi, Thay, oi, Debbie, olá, olá, olá. Até amanhã, aligato. Explica o meu caminho. Como que eu vou... Oxi. Todo mundo está deitado no chão, vamos, filho. Eu sei que isso era uma ideia ruim. Ah, eu estou bem. Agabelle, oh, é realmente... Sim, é eu, Filbo. Calma... Ah, oh, ok, ok, ah, sim. Vamos lá, levanta. Vamos abrir essa porta antes de altação. Oh, Agabelle, é tão bom ver você. Eu não acredito que você esteve aqui toda essa hora. Você é tão, ah, diferente. Isso é verdade. A pequena agabelle que você conhece está desaparecendo. É, você realmente veio de sua alma, hein? Ei, um, então, por que você quer minha ajuda? Eu pensava que você perguntasse o Chandro. Chandro tem Snorpy para se preocupar. Além disso, você tem que acompanhar a Liz por anos. O que? Eu não acompanho ela por aí. O que? O ponto é, eu sei que você importa. Mas, desde que eu preciso de três grumps, você pode ser um deles. Ah, então ela já sabia. E eu, galera, não vou ajudar, não? Ai, ela tem algum complexo. Sim, eu sei. Eu sou um descanso para todo mundo em me. Eu estava sendo estúpido. E eu descanso nas cães enquanto eu estava tentando mostrar. A earthquake hit, e eu ia cair, mas a Liz me salvou. Como ela sempre... Ela se derrubou, e depois a terra abriu, mas... Eu estou muito desculpada, Agabelle. Não se desculpada. Eu estou acostumada. Por favor, só vai. Eu não posso ver alguém mais se desculpada. Você sabe, quando eu estava procurando a Lizburt, eu fiquei muito hungry. Eu não consegui pegar as bactérias, então eu tentei comer essa flor azul, mas então eu me desculpada. E então eu fui blindada por um pouco, e então eu me desculpada. E, por isso que eu me desculpada de lá, eu estava tão cansada e hungry, eu não conseguia me mover. Eu tenho muita água ainda, gente. Eu estou bebendo tanta água. Isso é quando nós nos encontramos, amigo. Filippo, isso é louco. Isso foi. Porque... Obrigada, Marco. E aí, então? O caso é, como que eu vou ajudar a molécula, gente? Como que eu vou ajudar essa querida a se transformar completamente? Como? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não prestei atenção. Inclusive, gente, eu vi que tinha um... Ó. Achei que ele ia cair. Ai, você. Ai, gente, eu só tenho três. Tudo bem, eu vou voltar pra cá. Ah, onde foi que eu peguei isso mesmo? Foi aqui, né? Vou vir aqui, então. Porque tem mais, né? Lá no acampamento tem pouco desse negócio. A gente vem aqui. Quando que ele aparece? Durante o dia, quando não estiver chovendo. Ah, isso aqui a gente já viu, né? A ponte tá arrumada. Ela não tava arrumada antes. Ah, ele tava me esperando aqui, coitado. Tadinho, pecado. Oi, querido. Obrigada. Claro, querido. Areias Chiantes. Vamos para Areias Chiantes. Maripizza! Que delícia! Ela é grande, viu? Esse bicho vai querer me bater, com certeza. Ah, eu preciso pegar esse louva-a-deus aí. Mas pra pegar ele, eu preciso esfriá-lo. Queijo! E esse ovo que eu peguei aqui na mão é de quem? Ah, coitada. Boa noite pra quem tá chegando, amigões! Boa noite pra quem tá chegando, amigões! Ela quer queijo. Gente, esse bicho Ai, eu preciso pegar um desse Vou deixar aqui do lado dela O ovinho Oh, caralho Oxi, como é que eu vou subir ali? Que mentira, Renata Ah, tá, consegui Gente Me erra, porra de bicho chato Nossa, bicho chato do caralho Eu vou pegar esse ovo aqui Peguei mais um ovo, tá, moça? Não sei se você quer Então eu tenho que quebrar isso aqui Quebre dois lesmovos Como eu vou quebrar lesmovos? Aqui tem muito bicho arisco, né? Então acho que pode ser até mais de boa Chão frágil Caixão ancestral fechado Bom, vou levar esse daqui Vai que esse bicho aqui quebra, né? Tá bom Agora vamos de novo Oi moço Para de novo Para de ser burro, meu Eu vou pegar esse aqui, peraí Pronto Chega disso Crime de novo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?